Aaaaaaah! Chuanzeros! Rodada de mim começando comigo só. Mas o Bruno está vivendo um grande momento. Tá mesmo. Em Orlando. Ele tá feliz. Nossa senhora, o Bruno tá estourando. Ganhou fora da cup. Oi! E Manuela, esqueci de falar... Peraí que ela tem que eu usar aqui um negocinho. Quem me seguiu no Instagram sabe onde eu tava. Siga o nosso canal, curta, compartilha e comente. Morrei de saudade de vocês. Faz tempo, desde o ano passado que eu não vejo vocês. O Bruno aqui fez o rodadinha dele. Vocês mostraram a cena dela em choque com a Minnie. Ou seja, crianças da Disney não a partir de uma idade maior. Vamos voltar a falar de NBA. Com muita calma. Eu sei que a gente teve muito jogo, muita coisa aconteceu. Mas tô pegando dessa semana só. Que segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos. Então teve 455 mil jogos. E eu não podia deixar de começar com esse jogo. Que vocês vão me xingar. Mas eu não tenho porquê. Tipo, foi acontecer essa semana. Eu tenho que falar desse jogo. Boston e Lakers. Foi a pior derrota do Lakers nessa temporada. 139 a 107. Eu não sei o que aconteceu com o Lakers. Eles esqueceram de jogar. Mentira, eu sei o porquê. Teram 27 pontos. O Kemba com 20 pontos. E o Cantor com 18 pontos. E 11 rebotes. O Kemba finalmente ganhou um jogo. Depois de 29 tentativas do LeBron James. Tá aí uma estatística muito boa pra você. O Anthony Davis ficou no banco. Tá aí o motivo. Fez duas faltas no começo. Teve que ficar no banco. Mas assim... O Boston chutou 56% de arremesso. Ou seja, muito alto. Caíam todas as bolas. Aquele jogo que eu não tenho o que fazer. O Boston jogou pra caramba. Lakers, infelizmente... Apesar de ser o melhor time do campeonato. Porém... Obrigado, mamãe. Fiquem tranquilos que Lakers vai chegar no final de conferência. Muito provavelmente vai chegar no final desse campeonato. E aí a gente vê o que vai acontecer. Põe o óculos. Mãe? Põe o óculos. Eu? Eu. E você? Eu. E mim? E mim. E agora você? Vai ter você? Miami e Sacramento. Jogo que foi para a prorrogação. Puta. O Miami é um time maravilhoso. É o time mais legal de se assistir hoje. Hoje em dia. É o time mais divertido. Enfim. Muito provavelmente vai muito bem nos playoffs. E nesse jogo ganhou de 118 a 113. Sem o Butler. Sem o Butler. Mas com o Nam fazendo 25 pontos. A Debyeol com 16 pontos e 11 rebotes. E o James Johnson com 22 pontos. Miami tava perdendo. Mas aí o Dratich deu uma puta assistência pro Debyeol. Faltando 0.8 segundos. Eles levaram o jogo pra prorrogação. E ganharam uma parcela de 7 a 0. Ou seja. Foi incrível. Miami, gente. Sou fanzaça. Assistam todos os jogos do Miami. San Antonio e Phoenix. O San Antonio ganhou de 120 a 118. San Antonio tá se tornando... O que a gente sempre fala quando chega agora janeiro, fevereiro. Se você assistiu os últimos 4 anos de rodada NBA. É exatamente isso que a gente fala. Começa mais ou menos. San Antonio meio que não sabe. Tá meio que se entendendo como time. Aí chega janeiro. Eles começam a encaixar. E aí você fala assim. Nossa, mas era um time que não tava dando muito bem. Era um time que tava meio estranho. Um time que começou a perder. Perdeu 5 seguidas. Nossa, perdeu de 30 pontos. 40 pontos do Leipzig. E aí eles se juntam. E aí começa a dar certo. Então presta atenção no San Antonio agora. Porque, ó. Por exemplo, nesse jogo. Foi um jogo pau a pau. Primeiro é tempo impecável do San Antonio. No segundo tempo o Phoenix jogou pra caramba. E aí o Rubio errou um lance livre. Não sei o que nem. Mas na hora, H, o San Antonio acha uma forma de ganhar o jogo. Como foi o jogo de ontem contra o retorno do Zion. Que eu vou falar daqui a pouco. Que é exatamente isso que aconteceu. Eles seguram na marcação. Eles ficam lá no esquema do Popovic. Incrível. E dizendo que o San Antonio tem a única assistente técnica. Mulher. Na NBA. Que é a Becky Hammond. Que teve um papel super importante nesse jogo. Teve uma chamada que foi errada. Ela foi pro Popovic rever. Ele confiou nela. Reviu. E a bola era mesmo do San Antonio. Então assim. Go girl. Dallas e Clippers. Jogão. Clippers é... Clippers ganha do Lakers? Numa final de conferência? Eu não sei. Em 7 jogos? Não sei. Eu acho que ganha. Estou aguardando essa final de conferência pra saber se tá tudo bem. Nesse jogo o Clippers ganhou de 110 a 107. Com o Kawai jogando pra caramba. 36 pontos. 11 rebotes. E o do Williams com 16 pontos. Gente, eu não vim aqui depois da nossa paródia. Não. Não veio. Não vim. As pessoas... Não. Não vim aqui falar com os traseiros depois da paródia. Gente. As pessoas curtiram pra Carol. Eu sei que eu tô muito atrasada nesse trem aí. Paródia. Mas assim. Foi incrível. Eu não estava esperando. As pessoas ficaram muito felizes. As pessoas vieram falar comigo na rua. Não sei o que lá. Vai ter outra Carol? Vai ter. A gente vai gravar já semana que vem. Você sabe que é, assim, das piores coisas que eu gostaria de fazer na vida, que estou fazendo agora, né? Que assim, é um trauma. Eu também tô correndo. Eu... Não sei se é comparativamente. Ah, é? 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 Nossa senhora! Isso é uma coisa que eu não suporto é cantar. Porque eu sou muito ruim cantando. Então assim, tipo, é um sofrimento pra mim. Eu não tenho noção nenhuma do que eu tô fazendo. Deveria fazer uma aulinha? Não. Não. Mas aí existe uma coisa com o quê? Autotune? Que a Carol tem que ficar no seu recheio. Não, mas você deu uma... Você deu uma colaborada lá na minha voz. Valeu, muito obrigado. Arrasei. Quer dizer que eu arrasei. E a próxima vai ser incrível também. Fiquei de olho que o Bruno arrasa. Não tem nada a ver. Nós queremos falar. Nós amamos o Luca. Não te enche. 36 pontos e 10 rebotes. Malandro! Esse menino... Eu fico... Tá bom, não vou falar porque vocês falam que eu encho o saco, mas beleza. Foi a volta do Porzingis nesse jogo. Que eu fico um pouco em choque porque o Porzingis nunca consegue pegar muito rebote. E ele tem tipo 2 metros e 70. E é impressionante como ele não pega rebote. Ele sempre pega muito menos rebote do que vários outros jogadores que não jogam na posição dele. Enfim. Mas voltou a volta dele. Que ótimo. Ele tava com dorzinha nos joelhos. A gente sabe como funciona isso. Tem muitos jogos ainda pra acontecer. Então acalmaram ele. Mas, né? Clippers ganhou. Clippers e Toronto, pra mim, são os times que muito provavelmente... Toronto, hein? Tô falando aqui. Tô jogando aqui em Toronto. E eu vou explicar porque na próxima. No próximo jogo que eu vou falar daqui a pouco. Toronto não acho que vai chegar na final de campeonato. Fico putaça. Porque se o Kawai estivesse lá, muito provavelmente eles iam ser bicampeões. Mas é um puta de um time. Enfim. Clippers jogando muito bem pra alegria do nosso DPC. É nóis. Filadélfia e Toronto. Filadélfia sem o Embiid e sem o Josh Richardson, que também se machucou. Ou seja, sem duas das suas principais estrelas. Mesmo assim, jogaram muito bem. O Toronto com o Van Fleet com 22 pontos. O Siakam com... Siakam jogando muito. 18 pontos. E 15 rebotes. O Toronto perdendo os três primeiros quartos. No último quarto foi lá e ganhou. É o time que vai fazer a final de conferência. Vou queimar minha língua? Posso queimar minha língua. Mas... É um baita de um time. Fico tristíssima. Porque eles estão sem... Perderam a sua principal estrela. Mas enfim. Preste atenção. Foi a quinta vitória seguida do Toronto. Ou seja, começou. A NBA começa agora. A NBA começa a partir de fevereiro. Que é onde os jogos começam a ficar muito bons. Onde a galera já começa a visualizar os playoffs. E aqui o bicho pega. Beleza? San Antonio e Pelicas. Não podia deixar de falar desse jogo. O San Antonio jogando com a estreia do Zaya. O Zaya voltando. Teve que fazer uma atroscopia no joelho. Porque, óbvio... Enfim... Cara, é um monstro fisicamente. Se machucou. Começou meio morno. Porque o Popovic dobrou a marcação nele. Então, tipo, ele ficou meio perdido. Mas no último quarto ele meteu 17 pontos. Ou seja, o moleque é bom. E agora tá metendo bola de três. Que foi o que ele falou. Quando você não pode usar seu físico. Não pode ser tão atlético. Que era o que ele fazia. Você tem que começar a ter outros recursos. E ele começou a treinar bola de três. Então tá aí, né? Um cara que é o que faltava nele. Ou seja... O moleque tem 19 anos. Então, assim... Ele vai jogar muita bola. A gente vai ver muito dele. Se ele manter seu físico. Pelo amor de Deus. Mas voltando a falar do San Antonio. Que eu já tinha falado. Que era um baita de um time. E que na hora H se junta e faz, né? No último quarto eles quase perderam. Mas aí tiveram que colocar o Zaya no banco. Porque é óbvio. Eles tão pensando no longo prazo. Lamarcus com 32 pontos. 14 rebotes. Demar de Rosa com 20 pontos. San Antonio. Tá aí outro time que eu adoro assistir. E jogaram super bem. Mantiveram o esquema de jogo. E ganharam John Pelicans. Que muito provavelmente ia ganhar esse jogo. Se não fosse pela marcação do San Antonio. Só uma notícia triste aqui. Que aconteceu essa semana. O Chandler Parson do Atlanta. Sofreu um acidente de carro. O motorista que bateu nele. Estava bêbado. E... As lesões são muito... Assim... Fortes. E muito provavelmente... Muito provavelmente ele não irá voltar a jogar. É isso que estão falando. Ninguém falou exatamente o que aconteceu. Mas são lesões seríssimas. E que comprometeram a carreira dele. É uma merda quando isso acontece. Enfim... É... Nossos pesares. E... Uma bosta. Mas... Que mais, Carolina? Que a gente tem que falar? Cadê o Curry News? hesitant do Música Curry News! Na verdade a mulher dele, Aisha Curry que eles tão agora, né, não têm muito o que fazer, mentira, ele esta treinando, sei que está em recuperação, mas agora eles vivem uma vida mais normalzinha. E aí foi muito fofo, no Instagram dela ela postou umas quatro fotos que a filha deles, a Riley, tirou dos pais Deixa a filha gritando Tirou dos pais, uma gracinha, os pais posando, puta foto fofa, não sei o que E aí óbvio que vem, como é que chama isso? O plantão, vem os chatonildos e aí começaram a encher o saco dela que ela está muito magra Ou seja, a mulher não vence nunca Ou ela está muito gorda, ou ela está muito magra e aí encheram o saco dela de que ela estava muito, muito magra Mas você, nossa, nossa que magreza, nossa, você não era assim, nossa, não sei o que E ela, mano, perdi quilos, tá tudo bem, tá tudo ótimo, estou ótima de saúde Nossa, mas você não acha que você perder tantos quilos assim vai prejudicar? Mano, parem de encher o saco É isso, esse é o meu recado Deixa a gente viver, deixa a gente viver, deixa a gente ser o que a gente quiser Se ela quiser ser gordinha, ele é gordinha, se ela quiser ser magra, ela será Enfim, é isso Beijos, curta o comentário e comente, semana que vem, não, semana que vem nem o Bruno não vai estar aqui Vai? Terça? Não, mas vai aqui Quinta-feira o Bruno volta A gente volta na terça? Podemos voltar na terça A gente volta na terça Minha dancinha O que mais? Eu tenho que falar algumas coisas, eu não sei Estou emocionada Você tem que falar que é 2020, Gabriela Você tem que falar que coisas vão acontecer esse ano Você tem que falar que elas esperaram novidades Novidades vem aí Vem coisa boa por aí Quase que a gente vai pro BBB, hein? Quase, caraca, Gabi Caralho, foi por assim, uns 400 mil seguidores que a gente não achava Nossa, acho que 400 mil ia resolver Eu acho que faltaram uns 5 milhões Mas não te acredito, some E a gente acha ele no BBB Ia ser maravilhoso A gente ia ficar em choque A gente ia fazer só risco de BBB Podemos falar pra quem você está torcendo? Claro que podemos Pra quem você está torcendo, Carolina? Com Boca Rosa Carol, a maior fã da Boca Rosa está aqui Presente do Carol Show Acreditem se vocês quiserem Na treta lá que deu, das plantinhas Ela tinha já todos os argumentos Briguei, tretei muito Tretou muito E primeira treta do BBB A gente vai estar aqui prontíssima Estagando a Carol Vamos estar aqui, só ir aguardando E se ela cagar? Aí a gente vai se decepcionar, né, Gabriela? Porque a gente está o quê? Aí a gente tem que falar Tudo bem, quando a gente fala em off A pessoa que a gente se decepcionou Nessa internet Então tá, é beijo Dá pra ver? Lente nova, hein, gente? Eita, Giovanna Bruno, a câmera Vamos ver se ele está usando Usou Não, acho que ele fez os desafios, não? Fez Beijo Beijo! Beijo